Ocorro 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 Minha cruz é pesada demais Nesta vida suel Oh, filha de ouro E venho pedir proteção Atenção, meu pai Tenha pena de mim E do meu coração Ai, adeus, meu pai Ai, meu pai, adeus Salve algum que é nosso guia Salve algum que é nosso guia Salve algum e a sua lei A CIDADE NO BRASIL